Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu te ensino estratégias e táticas para você conseguir utilizar e se tornar mais rápido um investidor ou uma investidora sempre em alta. Ou seja, aquele investidor que investe na Bolsa e consegue lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas, sem precisar saber nada sobre os gráficos da Bolsa, sem precisar acompanhar nenhum tipo de notícia do mercado financeiro. E o tema do episódio de hoje é qual é o melhor investimento hoje em dia para você estar sempre em alta? E, crendo ou não, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Qual o melhor investimento? Porque todo dia eu recebo várias perguntas. Todo dia eu deixo uma caixinha nos meus stories e eu recebo várias perguntas. E praticamente todo dia, se não todo dia, eu recebo alguma pergunta que ou é essa, onde eu invisto agora, qual ação eu invisto agora, onde que eu coloco meu dinheiro agora, qual é a oportunidade de investimento agora, ou são variações dessa pergunta, que no fim das contas é, qual é o melhor investimento? A grande dúvida da Equipaira é, onde eu invisto meu dinheiro no momento atual? Porque não basta eu saber onde eu invisto, tem que saber hoje em dia, as coisas estão da mesma maneira. Eu invisto hoje onde eu investia um ano atrás ou mudou? Como que eu me comporto em relação a isso? E o que acontece? O que é? Vamos voltar para a base. O que é o melhor investimento? O que significa o melhor investimento? O melhor investimento significa um investimento que melhor te atende. Como assim? O que é o melhor investimento para uma pessoa? É o investimento que vai atender melhor essa pessoa. Não necessariamente é um melhor investimento para todas as pessoas. Não necessariamente. E na maioria dos casos não vai ser. O melhor investimento para o Vinícius vai ser um. O melhor investimento para o outro Vinícius vai ser outro. O melhor investimento para a Bruna vai ser outro. Para a Tayane vai ser outro. Para o Marcos vai ser outro. Entende? Não necessariamente vai ser o mesmo. Mas o que eu consigo ter de dizer que não é o melhor investimento? O que não é de forma alguma o melhor investimento? Não é aquele que mais rendeu no último mês, nem nos últimos três meses, nem nos últimos seis meses, nem no último ano. Isso não é o melhor investimento. Não é aquele que mais está rendendo agora. Não tem nada a ver com rentabilidade. Não é aquele que a maioria das pessoas acredita que mais vai render a partir da vida. Isso, de longe, eu consigo ter de dizer que não é o melhor investimento. Embora a maioria das pessoas balizem as suas decisões só com base em rentabilidade, só com foco em o quanto rendeu, o quanto pode render, o quanto está rendendo. Não é aí que tem que estar teu olho. Isso, a rentabilidade, a gente tem que entender uma coisa. A rentabilidade é resultado de algo que eu fiz. A rentabilidade, ela não é uma escolha. A gente não consegue escolher. Quero ter a rentabilidade de 50% em uma ação. Tá bom. Então, em qual ação eu invisto? Ah, é uma ação tal, aquela ali vai me dar 50%. Não. A rentabilidade é o resultado, é o fruto de algo que eu fiz. Então, onde que eu invisto? Não tem como investir na rentabilidade. Eu tenho que investir seguindo um certo princípio, aquele que vai ser o melhor investimento para mim. E o que é o melhor investimento para mim? Basicamente, eu tenho que fazer uma outra pergunta para te responder essa pergunta. A pergunta é, para que que tu investe? Qual é o teu objetivo a investir? Pensa aí contigo, qual é o teu objetivo ao investir? O teu objetivo é alcançar os teus objetivos. Não é ter um número maior na conta, ter mais dinheiro na conta. Tu vai precisar, o dinheiro ele é um combustível. Tu vai precisar do dinheiro para realizar aquilo que tu quer realizar. Eu não sei o que tu quer realizar. Talvez tu queira viajar para um lugar que hoje tu não tem condições. Talvez tu queira alcançar a tua independência financeira. Talvez tu queira viajar para os Estados Unidos, para a Europa. Não sei. Talvez tu queira comprar uma casa ou morar numa casa melhor. Talvez tu queira trocar de carro ou comprar o teu primeiro carro. Mas algo tu quer e tu precisa desse combustível que se chama dinheiro. E qual é o melhor investimento? Aquele que vai atender, que vai te proporcionar para que tu consiga alcançar os teus objetivos. E depende tanto dos objetivos que tu tem, que pode ser um desses que eu comentei, ou todos eles, tá? Depende dos prazos que tu tem para alcançar cada objetivo. Poxa, se tu quer, por exemplo, fazer uma viagem que tu vai gastar 50 mil reais daqui a dois anos, tu investe de uma maneira. Se essa viagem é para daqui a cinco anos, tu investe de outra maneira. Entende? Então, o melhor investimento para ti também depende do prazo que tu tem até os objetivos que tu quer alcançar. Também depende do teu perfil de risco. Como que tu te sente ao investir o teu dinheiro? Tu fica muito nervoso, muito preocupado. E se é um negócio novo para ti, tu vai investir de uma maneira. Talvez o melhor investimento para ti seja um. E o melhor investimento para outras pessoas que ou investem há mais tempo, ou têm um maior período, têm mais familiaridade com os investimentos. Ou são pessoas naturalmente mais agressivas, ou são pessoas naturalmente mais tranquilas ao investir. E para elas, o melhor investimento vai ser outro. E também depende do quanto tem o dinheiro hoje. Como assim do quanto tem o dinheiro hoje? Vinícius, eu não posso investir com qualquer valor? Eu não posso investir em uma ação, comprar uma ação, que eu preço de 10 reais, com 10 reais eu vou lá e compro? Sim. Só que a grande verdade é que tem passos na tua jornada que tu tem que dar. E quais são esses passos? Por exemplo, para uma pessoa que tem zero reais investido, a primeira coisa que ela tem que fazer é construir uma reserva financeira. O que eu chamo de reserva de liquidez. O dinheiro que ela vai conseguir ter ali paradinho para caso surge alguma emergência, caso surge alguma oportunidade, caso surge alguma necessidade. Ela tem ali aquele dinheiro para ela sacar. Surge alguma doença, por exemplo, que o meu plano de saúde não cobre. Eu preciso, a doença não vai esperar. Eu preciso ter um dinheiro disponível para eu sacar. Então, esse aqui é o meu foco, a reserva de liquidez. Poxa, se eu já tenho mais dinheiro, eu já tenho a minha reserva formada, depois disso, aí eu vou começar a focar em renda variável. Aí eu vou começar a pensar em horizontes mais longos, em horizontes mais dilatados de tempo. Por quê? Primeiro eu tenho, olha só, pensa comigo. Faz algum sentido eu investir em renda variável, com investimento essencialmente de longo prazo. E quando eu falo em longo prazo, eu estou falando a partir de 5 anos. É onde você vai encontrar as maiores rentabilidades. Não vai estar em um ano, embora tenha muita rentabilidade bonita. Poxa, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Se tu pega no intervalo de tempo maior, 3 anos, 5 anos preferencialmente para frente, tu consegue rentabilidades, poxa, 100%, 200%, 300%, 400%. Então, lá está o grande tesouro. Se tu investir em renda variável, num intervalo de tempo muito curto, um dinheiro que tu vai precisar resgatar daqui a dois meses, daqui a três meses, daqui a dois anos, tu vai ter um potencial muito mais reduzido de rentabilidade. Muito mais reduzido. Então, o primeiro passo é eu garantir o meu curtíssimo prazo. Se eu preciso de dinheiro no curtíssimo prazo, eu tenho que ter uma reserva financeira. Eu conseguir conquistar essa reserva financeira? Beleza. Agora, eu vou olhar para o meu médio prazo e vou olhar para o longo prazo. O que seria um médio prazo? O dinheiro que eu preciso resgatar ou que eu posso vir a precisar resgatar em até cinco anos. O longo prazo seria a partir de cinco anos. Então, eu preciso seguir essa linha de raciocínio. Por isso que o melhor investimento para uma pessoa não vai ser o melhor investimento para outra pessoa. Se tu está começando do zero, talvez seja a reserva de liquidez para ti. Para mim, que já tenho a minha formada, para mim vai ser outra coisa. Para outra pessoa que tem a reserva formada, mas ela quer fazer uma viagem daqui a três anos. E ela tem a reserva formada, mas ela tem que construir esse patrimônio para ela conseguir fazer essa viagem. Uma viagem, por exemplo, de 20 mil reais, 50 mil reais. Ela vai ter que investir com base nisso. Depois, com foco no longo prazo. E assim por diante. Só que aqui, o que acontece? Aqui vem um grande problema das pessoas. De grande parte das pessoas. Não de todas as pessoas. Mas o que acontece? Muita gente vai esbarrar, está começando, e vai esbarrar nessa necessidade de constituir a sua reserva de liquidez. Nessa necessidade de constituir a sua reserva de liquidez. E aí as pessoas pensam, opa, agora é a hora da reserva de liquidez. Então, o Vinícius falou isso. Então, depois eu estudo investimentos. Deixa para lá. E aí, coloca o seu dinheiro onde nem sabe direito, ou até onde sabe, mas perde uma grande oportunidade. Perde uma grande oportunidade de ter tempo para estudar os investimentos, o necessário, e para entender um método claro de investimentos que vai fazer ela ter resultado no mundo claro. Por que acontece? Como que a maioria das pessoas faz e como que o próprio Vinícius fez? Que não vai ser pós o técnico. Quando começou a investir, ele estudou antes? Estudou. Eu estudei antes de começar a investir, mas eu não tinha clareza, não tinha um método. Não adianta nada eu ficar lendo um monte de coisas se eu não tiver uma linha em raciocínio, se eu não tiver um caminho, uma trilha para eu seguir. E eu fui lá e investi. Quando eu perdi dinheiro, quando eu perdi 35% do meu dinheiro em dois meses, aí eu fui ver a importância de eu ter um método. A maioria das pessoas é assim. Elas conquistam o dinheiro antes para depois irem estudar. Está errado? Não. É melhor agora do que mais tarde ainda. Só que se você tem mais tempo, se você está constituindo da reserva de liquidez, poxa, olha para cima e agradece porque você tem tempo para com calma você conseguir entender o método e aí conseguir executar. Porque o conhecimento, para você investir, o conhecimento é uma necessidade. É uma necessidade. Senão você vai ficar a vida inteira pedindo recomendações, dicas, onde eu invisto. O tempo que você perde, a tranquilidade que você nunca tem, está sempre dependendo de fatores externos de outras pessoas para investir, isso é crucial. Então o conhecimento é necessidade. Se você tem que formar a tua reserva de liquidez agora, se você tem que formar a tua reserva financeira agora, nesse momento, porque você ainda não tem, aproveita que você tem tempo e foca em aprender a investir. Se você não tem tempo, você já tem a tua reserva de liquidez formada, você tem mais dinheiro já, quer começar a investir com foco no longo prazo? Poxa, também foca em conhecimento, é ainda mais emergencial. Por quê? Porque formou tua reserva, você vai ter que focar no longo prazo, que é onde vai estar as maiores rentabilidades. No longo prazo, você não vai conseguir muita coisa. O investimento serve para multiplicar o teu capital, isso se dá de forma muito mais veloz e muito mais forte no longo prazo. É lá que tem que focar. Certo? E aí, quando tu foca no longo prazo, tu tem que focar onde? Na renda fixa não dá, né? Na renda fixa, tu vai precisar dos investimentos de renda fixa para formar tua reserva financeira, tua reserva de liquidez. Só que deixar o teu dinheiro rendendo 1,5%, 2% ao ano, focando no longo prazo, não faz sentido nenhum. Então, tu precisa migrar para a renda variável para tu ter a rentabilidade muito maior que essa. Ter rentabilidade 10 vezes essa rentabilidade. Até 10 vezes tu consegue com muita tranquilidade. Aqui, o que acontece? Na renda variável, qual é o grande problema da renda variável para a maioria das pessoas? É que ela varia. A gente consegue perceber que esse ano está muito nítido, que varia muito e a volatilidade é muito alta. A oscilação de preço é muito alta. Então, é crucial eu entender que investir meu dinheiro em renda variável, ele vai balançar. Com técnicas, com método eu consigo estar sempre em alta, sim. Mas, ele vai balançar. E esse é o grande problema da renda variável, que na verdade é a grande solução. Porque se varia, se é volátil, se muda muito de preço, significa que é daí que eu vou conseguir extrair o ganho. É daí que eu vou conseguir lucrar. Se não tivesse alta volatilidade, eu não conseguiria lucrar. Então, é uma necessidade que a maioria das pessoas não gosta, mas na verdade é intrínseco esse tipo de investimento. E é aqui que surge a dúvida. Principalmente, é aqui que surge a pergunta. Onde que eu invisto o meu dinheiro? Todo o meu foco é a longo prazo. Eu sei que é renda variável, mas agora em qual ação? Só em ações? Qual o outro investimento? O que eu faço com o meu dinheiro para eu conseguir multiplicar ele? E a maioria das pessoas, eu quero te dar um ponto de atenção aqui muito forte, a maioria das pessoas só foca em rentabilidade ao investir. Quebra esse paradigma, quebra essa visão medíocre, medíocre no sentido de mediano, de que todo mundo faz. Não é só a potencial de rentabilidade que importa. Sempre tem que analisar a rentabilidade e risco. Risco e retorno. Vou te dar um exemplo. Faz sentido eu emprestar, eu investir, por exemplo, numa debênture. Uma debênture é eu fazer um empréstimo para uma empresa, eu emprestar dinheiro para uma empresa. E aí eu corro o risco da empresa quebrar e ela me paga uma taxa de, sei lá, 10% ao ano, 5% ao ano. Essa é a taxa de rentabilidade que ela me paga. Eu corro o risco dela quebrar. Faz sentido eu investir nisso e não investir em ações, por exemplo, dessa empresa? Eu corro o mesmo risco, só que eu tenho um potencial de rentabilidade muito maior. Muito maior que 5% em um ano quando eu estou investindo em renda variável. Não faz sentido. Então, eu tenho que analisar sempre pela ótica do risco e retorno. Nesse caso aqui, eu tenho um potencial de rentabilidade muito maior com o mesmo risco. Então, para onde eu vou, para onde eu tenho maior potencial de rentabilidade. Mas eu olhar somente o potencial de rentabilidade, isso está errado. Eu preciso focar nas duas coisas. E qual é o melhor investimento para eu conseguir estar sempre em alta? Qual o melhor hoje em dia para eu conseguir estar sempre em alta? Qual é o jeito errado de se fazer isso? De se tentar fazer isso? Tem muita gente que quer estar sempre em alta. Na verdade, todo mundo quer estar sempre em alta com seus investimentos sempre rendendo. Mas como que a maioria faz? É o jeito errado de se fazer. As pessoas investem em alguma coisa só porque aquilo subiu. Poxa, está subindo há bastante tempo, esse é um processo natural. É inerente ao funcionamento da nossa mente. A gente quer segurança, a gente quer certeza. Poxa, se eu estou vendo que o investimento está se valorizando, independente de qual seja, nos últimos 3 meses, 6 meses, eu fico louco para ir lá investir. Por quê? Porque eu quero aproveitar aquela alta também. Só que se ele subiu há pouco tempo, talvez ele já esteja caro demais. Talvez ele já subiu tudo o que deveria. Aí tu pode pensar, bom, Vinícius, então o foco é investir naquilo que está caindo, naquilo que caiu? Eu vou lá, pego meu dinheiro e raspo tudo, compro tudo aquilo que caiu? Também não. Por quê? Porque pode cair muito mais. pode cair muito mais. E isso é muito evidente, muito claro, só que a gente não consegue enxergar nos momentos. Fundo do poço tem porão. Tem uma frase que é um jargão no mercado financeiro que é essa. Fundo do poço tem porão. E eu falava isso lá em janeiro, em fevereiro, muita gente, a bolsa estava caindo 20%, 15% e a galera estava louca querendo comprar, querendo investir porque estava caindo na oportunidade, agora e a rá rá. Só que eu falava naquela época, fundo do poço tem porão, pode cair muito mais. Poderia não ter caído, eu não consigo fazer o que eu fiz. Só que realmente veio e se confirmou e caiu 47,5%. Agora está caindo aí uns 20, 20 e poucos, 30. Mas muito, está caindo bem mais, praticamente o dobro do que antes naquela época em que estava todo mundo na neuforia. Então não é porque o investimento subiu que eu tenho que investir nele. Não é porque está subindo há algum tempo que eu tenho que investir nele. Mas também não é porque caiu que eu tenho que focar e investir só naquele investimento. Isso é o jeito errado de eu querer estar sempre em alta. O jeito certo é o quê? É o analisar o fundamento da coisa, a base. Eu ser racional, eu ser sóbrio, eu não ser o investidor de esperança que fica torcendo, pô, isso aqui está subindo, vai continuar ou vou investir? Fica torcendo para que continue. Ou isso aqui está caindo, ah, eu acho que já caiu tudo, tinha que cair, vou lá, vou investir, vou ficar torcendo para isso aqui voltar a subir agora. tu não tem que ser investidor torcedor, não tem que ser investidor esperança. Tu quer ser investidor sempre em alta, tu tem que largar essa bebida, tem que largar essa droga chamada esperança no sentido de torcer, no sentido de ficar rezando para o investimento dar certo e tu tem que começar a focar na base, sobriedade, sem ficar tentando prever um futuro. Como que eu faço isso? Focando no fundamento das coisas. Eu não vou ficar olhando só para o preço quando eu vou analisar uma ação. Eu tenho que analisar a empresa, o que importa é a empresa. O preço é um mero reflexo do que as pessoas acham sobre a empresa. Onde que está o sentido? Na empresa. Então, se eu quero investir em ações, eu tenho que focar na empresa, olhar o fundamento daquele negócio. Só que, jamais eu posso investir, por exemplo, somente em ações. Por que jamais eu posso investir somente em ações? Por que jamais o Vinicius investe somente em ações? Por que jamais um investidor sempre em alta, para conseguir estar sempre em alta, investe somente em ações? Por que os investimentos se comportam em ciclos? Em ciclos. Assim como existe um ciclo chamado dia e noite, assim como existe um ciclo chamado estações do ano, assim como existe um ciclo chamado ano, periodicamente, o que acontece? A gente tem inverno, verão, outono, primavera, faz sentido? Periodicamente, os investimentos fazem o que? Eles sobem e caem. Todos os investimentos. Quando eu estou olhando para as ações, isso acontece. Se eu for pegar em vários momentos, as ações sobem muito, depois caem. Sobem muito, caem. É cíclico esse movimento. É cíclico, totalmente cíclico, totalmente natural e inerente ao capitalismo. A gente vive dentro do capitalismo. No capitalismo é assim. Por que os investimentos se comportam assim dentro do capitalismo? Porque é normal existirem momentos de crescimento de uma economia e momentos de recessão. por que é normal? Porque o ser humano, ele nunca consegue saber o que vai acontecer lá na frente. Então, ele sempre exagera em tudo que ele faz. Como assim ele sempre exagera em tudo que ele faz? Por exemplo, quando a economia está crescendo, as pessoas, as empresas, fazem o que? Elas investem muito em fábricas, em produção, elas contratam muitas pessoas, muita gente, e quanto mais gente vai ficando empregada, foca nisso, o ouro desse vídeo está aqui. Para você entender o funcionamento dos ciclos econômicos, você vai entender o funcionamento, por que os investimentos se movem, por que são ciclos e como se aproveita disso. Olha só, nos momentos de crescimento econômico, as pessoas contratam muita gente. Por quê? Porque cada vez mais, como a economia está crescendo, eles estão vendendo mais. Eles estão vendendo mais produtos. Então, eles precisam produzir mais. Por quê? Porque a demanda está aumentando, as pessoas estão querendo comprar mais. Como a demanda está aumentando, as pessoas estão querendo comprar mais, eles precisam produzir mais. Para produzir mais, eles precisam de mais gente trabalhando, eles precisam contratar pessoas. Quando eles contratam pessoas para trabalhar lá, eles retroalimentam esse processo. O que significa isso? Olha só, se eles contratam mais gente para produzir mais, mais gente contratada é mais gente com dinheiro no bolso para gastar mais, para comprar mais. Isso faz com que eles contratem mais gente para produzir mais. E aí, vai ter mais gente com dinheiro no bolso que vai querer comprar mais. E aí, é por isso que é muito natural o desemprego ir lá para cima, muito desemprego, depois o desemprego cai. E aí, o desemprego cai, 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 só que chega uma hora que as empresas não conseguem mais encontrar gente para contratar que tenha qualificação naquilo que elas precisam. E aí, nesse momento, lembra que antes estava sendo muita gente, estava sendo contratada e por isso tinha mais dinheiro no bolso para que queria gastar, queria consumir? Agora, isso diminui, as empresas começam a contratar menos porque não encontram pessoas com as capacidades técnicas que elas querem. E aí, isso faz com que elas exageraram nas contratações, na produção e aí elas começam a ver, opa, olha só, a gente não está encontrando gente para contratar. Se a gente não está encontrando, outras empresas também não estão. Então, o desemprego, na verdade, que estava só caindo, 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 estava fazendo as pessoas terem mais dinheiro no bolso, isso vai começar, essa velocidade da queda do desemprego vai começar a diminuir e vai vir uma crise aí na frente. Sabe o que é melhor a gente fazer? É melhor a gente começar a demitir algumas pessoas porque a gente está produzindo muito mais que as pessoas estão querendo comprar agora. Não tem mais muita gente sendo contratada. Então, naturalmente, depois de um crescimento econômico, vem uma recessão para corrigir os exageros desse crescimento econômico. Só que quando vem uma recessão, e quem que causa a recessão? É o próprio mercado, são as próprias empresas que causaram o crescimento. Basicamente, o que existe é uma reversão à média. Como assim? A gente não consegue identificar qual é o ponto exato para tudo ficar equilibrado. Então, existe um momento de crescimento, momento de recessão, crescimento e recessão. Isso é totalmente natural. E aí, o que acontece? As empresas começam a demitir gente porque elas acham que elas estão produzindo demais, está formando muito estoque e não tem tanta gente comprando. Elas demitindo gente, é menos gente com dinheiro no bolso. Menos gente ainda vai comprar. Elas passam a demitir mais e esse ciclo se retroalimenta no sentido negativo, digamos assim, numa recessão econômica. Até que, eles começam a demitir gente demais, demitir demais, produzir pouco, produzir pouco, produzir pouco e eles exageram também na queda. E aí, depois, vem um novo momento de crescimento econômico para corrigir os exageros dessa recessão. Entende? Então, o funcionamento da economia é assim. Enquanto existir o capitalismo, vai ser assim. E, basicamente, os investimentos refletem o que acontece na realidade. Faz sentido isso para ti? Eu vou abrir os comentários que eu quero realmente saber se está fazendo sentido. Me mandem nos comentários se eu conseguir ser claro no que eu te expliquei aqui. Se tu conseguir entender por que é natural ter esses momentos de alta e de queda, por exemplo, para as ações. E como é para as ações, isso acontece com os títulos públicos, isso acontece com os fundos imobiliários, isso acontece com o dólar, isso acontece com o ouro, com qualquer investimento. Tu já percebeu que a taxa de rentabilidade do título público tem alguns anos que ela está lá em cima, depois ela está lá embaixo, depois ela está lá em cima, depois ela está lá embaixo. É totalmente natural. Todos os investimentos são cíclicos. Todos. Poxa, maravilha. Estou vendo aqui total sentido. Sim, sim. Gratidão, gente. Maravilha. Vou fechar aqui de novo para eu não me desconcentrar. Tá? Então, como tudo é cíclico, o que eu tenho que saber para eu conseguir identificar o melhor investimento? Eu tenho que saber para eu ver o futuro, mas eu não consigo. Por isso que o melhor investimento para eu conseguir estar sempre em alta jamais é um investimento. Nunca é um. Sempre é uma combinação de investimentos. Porque eu preciso ter investimentos para eu conseguir estar sempre em alta. Qual é o meu princípio básico? Eu preciso investir em alternativas em investimento que em qualquer cenário eu vou ter algumas alternativas que vão estar subindo. Porque no longo prazo tudo aquilo que sobe sempre sobe mais do que cai. Quando eu vou investir o meu dinheiro, por exemplo, em renda variável, o máximo que existe de queda, de potencial de queda para o investimento é 100%. O máximo de alta não existe. Por isso que no longo prazo isso se comprova. Tudo que sobe sobe mais do que aquilo que cai. se eu estou bem diversificado, se eu tenho uma combinação de investimentos que, independente do cenário, eu vou ter investimentos se valorizando, aí eu vou conseguir estar sempre em alta. Com base nisso e usando as estratégias e técnicas que o investidor sempre em alta usa. Por isso que eu preciso diversificar, não só dentro de ações, não só dentro de setores de ações, mas em tipos de investimento também. Porque independente do que acontecer com a economia, independente do que acontecer com as ações, eu preciso ter investimento se valorizando de forma positiva. Aí eu vou conseguir estar sempre em alta. Esse é o primeiro passo para eu conseguir estar sempre em alta. E aí muitas pessoas vão pensar assim, não, mas poxa, será que isso faz sentido? Porque o que eu queria fazer? Eu queria acertar aquele investimento onde eu vou ganhar dinheiro, onde eu vou ter uma rentabilidade positiva. Não tem como. Eu tenho que tomar uma decisão quando eu vou investir. Ou eu quero ganhar dinheiro ou eu quero estar certo. Eu tenho que optar ou isso ou isso. Quando eu estou, por exemplo, eu e minha esposa, a gente tem uma desavença, discorda em alguma coisa. Se eu ficar batendo boca, eu posso querer provar que está certo, mas aí eu não vou cumprir minha função no casamento, que é ser feliz no casamento. Mas eu quero estar certo, eu não quero ser feliz. Quando eu invisto meu dinheiro, eu posso ter essa opção também, eu queria estar certo, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero estar certo. Então tu começa a apostar. Aí tu aposta, eu acho que tal coisa vai subir, eu invisto lá. Eu acho que tal investimento vai subir, eu invisto lá. Tu tem essa opção, mas tu vai ter que escolher. Basicamente, se tu quer estar sempre em alta, tu vai te expor aos investimentos e aí, na ótica da agricultura, tu vai, pensa na agricultura. Na agricultura, tu consegue identificar, tá, qual é a época de cada grão para tu plantar. Imagina se tu não conseguisse. Assim é no mundo dos investimentos. Tu não sabe qual investimento vai se priorizar. Tu não sabe o que tu deveria plantar agora. Então, tu te expõe, tu planta todas as alternativas que fazem sentido e aí, tu colhe os frutos daquela alternativa que deu fruto. Aquilo que não deu fruto, como a natureza dos investimentos é cíclica, tu vai plantar de novo. Por quê? Porque agora, tá ainda mais perto disso aqui me dá fruto. O que não deu antes tá muito mais perto da mesma agora. Por quê? Porque os investimentos são cíclicos. A agricultura é cíclica. As estações do ano são cíclicas. E no mundo dos investimentos é assim também. Então, ou tu decide estar certo ou tu decide ganhar dinheiro. Tu vai ter que tomar essa decisão. Mas tu sabe como é que eu descobri isso? Eu descobri isso a partir do investimento que eu considero mais importante. Que eu, foi durante quatro anos eu fiz esse investimento até eu conseguir chegar a essa conclusão. Que investimento é esse que deve ser o primeiro, crucial, o primeiro que tem que fazer antes mesmo de tu constituir a tua reserva de liquidez. Antes mesmo de tu investir com foco no curtíssimo prazo. Tu tem que investir em quem tem o potencial de mudar tudo isso. De mudar a rentabilidade que tu tem hoje. Tu tem que investir na base. Quando tu olha pra uma árvore, onde que tu tem que focar? Pra tu conseguir ter mais fruto. Tu foca onde? Tu foca nos galhos, tu foca nas folhas, tu foca no caule ou tu foca na raiz, na terra, no nutriente? Tu tem que focar no nutriente, tem que focar na raiz. O que é a raiz? É tu. É a tua capacidade. O que é o conhecimento? O conhecimento é o nutriente que tem dentro da terra. É o nutriente que tu proporciona pra árvore crescer e dar fruto. Então, se tu não focar e se tu não investir no teu próprio conhecimento, não faz sentido. Tu não vai ter resultado. Porque tem uma frase que é muito latente na minha cabeça e é por isso que aqui em casa a gente tem uma disciplina e antes mesmo de eu casar eu tinha essa disciplina, 10% da minha renda mensal é dedicada à educação, à conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento, quando eu aprendo coisas novas, eu consigo executar coisas diferentes. Quando eu executo coisas diferentes, eu consigo gerar resultados diferentes. Então, se eu aprendo coisas novas, eu faço coisas diferentes, eu gero resultados diferentes, eu ganho mais dinheiro, eu invisto mais em conhecimento, eu faço mais coisas diferentes, eu gero mais resultados diferentes, eu ganho mais dinheiro, eu invisto mais em conhecimento. Entende? É um ciclo. E tu vai precisar começar a fazer isso se tu quiser aumentar a tua rentabilidade e aumentar os teus ganhos. Isso tanto no campo de investimentos quanto no teu campo profissional, inclusive. Mas tu tem que ter essa disciplina de investir todo mês 10% ou percentual que tu defini em conhecimento. Porque isso vai te proporcionar muita economia de tempo que tu não vai precisar estar sempre em busca. Poxa, onde que eu tenho que investir? Porque agora tu sabe tomar decisões. Tu sabe pescar o peixe. Tu não vai ficar toda hora pedindo peixe. Tu sabe pescar. Tu sabe produzir. Dinheiro não se ganha. Dinheiro se gera. E tu vai saber gerar dinheiro. Entende? Tu vai multiplicar aquele dinheiro que tu já tem. Senão tu vai ter que estar sempre pescando. Poxa, onde é que tem um peixe? Tem mais liberdade além de economia de tempo. Muito tempo. Tu não fica lendo notícia, não fica lendo relatório, não fica lendo sugestões, nada disso. Tu tem liberdade. Tu consegue fazer isso por conta própria. Tu é independente de recomendações. Tu não precisa estar sempre correndo atrás de recomendações. Tu tem clareza, tu tem segurança, tu tem certeza do passo que tu está dando. Porque agora tu sabe o que tu está fazendo. imagina só se tu hoje mesmo recebi nos stories uma pergunta. Como eu seleciono ações? Eu investi nas ações tal, tal, tal e tal. E eu não estou julgando essa pessoa, tá? Por quê? Porque eu também conheci assim. Mas olha só como a gente faz algumas coisas e acaba nem percebendo. A gente faz para depois buscar conhecimento. Bem como eu te falei que eu fiz. Por isso que eu estou dizendo que eu não estou julgando. Mas eu estou te expondo uma situação que, poxa, a gente age sem base. A gente quer fruto sem plantar. A gente quer fruto sem plantar em uma terra que não tem nutriente. Que não é fértil. Entende como não faz sentido esse processo? Então, poxa, quero investir no mercado financeiro. Calma. Primeiro investe em ti. Investe em ti. No teu conhecimento. Aprende como se investe. E aí tu pode economizar todos os meus erros, todos os milhares de reais que eu já perdi até hoje. E tem um negócio que todo mundo pode te tirar, todo mundo pode te roubar. Tem tudo. Menos uma coisa. Conhecimento. E a tua capacidade de aprender. Independente das condições que tu tem hoje. Independente se tu sempre foi bom no matemático ou não. O processo de investimento ele é simples. Ele não é complexo. A gente que deixa torna ele mais complexo. Mas, tu precisa aprender. Mesmo que seja simples, tu precisa ver um método, ver um caminho. Até porque isso elimina as tuas dúvidas. Isso te dá clareza. te dá certeza, te dá uma direção, te dá norte. Economia de tempo. Por exemplo, hoje eu e minha esposa a gente quase não consome nenhum conteúdo gratuito. Por quê? Porque a gente sabe que a gente vai ter que despender muito tempo, muita energia. Tempo é um tipo de energia, dinheiro é outro tipo de energia. ao invés de eu despender muito tempo para aprender algo, eu despendo dinheiro. Porque dinheiro eu recupero, dinheiro eu ganho, eu posso fazer o que eu quiser. Tempo eu não consigo recuperar. Então, para eu economizar tempo, eu invisto muito dinheiro em conhecimento. Porque conhecimento é poder, conhecimento liberta, conhecimento faz para conseguir chegar onde tu hoje não consegue. Só que, é difícil para algumas pessoas ter essa disciplina de investir todo mês no seu próprio conhecimento. Que, sem dúvida, é o melhor investimento que existe para qualquer pessoa. Por quê? Porque a gente tem uma natureza de escassez. A gente tem uma natureza assim que, poxa, não faz sentido, não vou colocar meu dinheiro nisso. Poxa, eu tenho 5 mil reais para investir, eu tenho 10 mil reais, eu tenho 50 mil reais, eu tenho mil reais para investir. Poxa, eu tenho que investir dinheiro. Imagina se eu pego todo esse dinheiro e invisto conhecimento. Se tu pegar e investir no mercado financeiro, pode ser que dê certo. Mas não é, não tende a dar certo. Porque tu está simplesmente, querendo caminhar, está seguindo, está dentro do labirinto e que tu não consegue analisar as coisas. Você está vendado dentro do labirinto. E tu não tem conhecimento. O conhecimento, basicamente, é tirar essa venda que está nos teus olhos e fazer com que tu consiga enxergar o melhor caminho a seguir. Só que, a gente acha que sem conhecimento a gente vai conseguir progredir. e a grande verdade é que não tem como. Porque uma pessoa escassa de conhecimento é igual a uma terra sem nutriente. Porque o nutriente da terra é o investimento. O caule, o crescimento da árvore, os frutos que essa árvore vai dar, nada mais é do que o resultado da aplicação do meu plantio em uma terra fértil, com nutriente, e de forma que eu regue toda essa planta, que eu cuide dessa planta. Eu pode essa planta. Então, eu preciso ter conhecimento que é a base, eu preciso saber o que fazer durante esse processo que nada mais vai vir do conhecimento que eu adquiro e assim eu vou conseguir ter resultado. Só que se eu sou escasso, se eu não tenho nutriente, se eu acho que não vale a pena, se eu acho que, poxa, eu tenho mil reais, será que eu vou lá e começo a pagar um curso com os mil reais que eu tenho? Poxa, eu tenho cinco mil reais, será que eu invisto no início de educação? É óbvio. Porque isso vai te dar atalhos, isso te dá apoio, isso te dá comunidade, isso vai fazer com que tu tenha muito mais segurança, muito mais certeza, muito mais clareza. A partir disso, sabendo o que fazer, aí tu foca no curtíssimo prazo, aí tu foca no médio prazo, aí tu foca no longo prazo e aí sim tu consegue ter resultado consistente. Se não, tu vai viver sempre com dúvida, com nervosismo, será que a coisa é certa? Será que eu compro uma ação agora? Será que eu vendo essa ação agora? Poxa, estou ganhando dinheiro, será que eu vendo ou compro mais? Estou perdendo, será que eu vendo ou compro mais? Sabe, tu vai viver numa eterna dúvida, numa eterna insegurança, numa eterna, um eterno terreno, assim, que tu não sabe pra que lado ir, pra onde correr, porque tu não tem base, conhecimento. Por isso que eu digo que sempre o problema tá na base, nunca tá no detalhinho, sempre tá na base. Certo, gente, se tu realmente curtiu esse vídeo, se isso te ajudou de alguma maneira, deixa eu saber. Aqui embaixo tem um botão de gostei, de like, de curtir, um coraçãozinho, clica nele pra eu conseguir ver isso com meus próprios olhos. E se tu conhece pessoas que podem ser ajudadas por esse conteúdo, vai lá e compartilha com essas pessoas, vai lá e distribui em grupos no WhatsApp, só não deixa essa mensagem morrer aqui. Certo? porque essa é uma dúvida que 99,9% dos investidores ou dos futuros investidores tem em mente. E se tu quer realmente receber sacadas exclusivas de forma praticamente diária, conteúdo que não vai pra nenhuma outra rede social, entra pro meu grupo no Telegram chamado Galera Sempre em Alta. Por quê? Porque nesse grupo, Galera Sempre em Alta, pra lá eu mando áudios. Como eu mando áudios, eu não preciso de iluminação, de microfone, eu não preciso de câmera, nada disso. eu consigo produzir muito mais conteúdo que não vai pra outras redes sociais. Sacadas que vão fazer tu chegar mais rápido, se tornar mais rápido em um investidor ou uma investidora sempre em Alta. Lucrando com a Bolsa em qualquer direção. Sem ler gráficos, sem precisar ficar acompanhando notícias, nada dessa chatice toda. Certo? Como que tu faz pra entrar nesse grupo? É muito simples, tá? Se tu estiver me assistindo pelo YouTube, o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se tu tá me assistindo pelo Facebook, vai estar nos comentários. Se tu tá me assistindo pelo Instagram, entra no meu perfil no Instagram, clica no link que tá lá, clica em Telegram, quero entrar no grupo gratuitamente e pronto. Tu faz parte da galera sempre em Alta. E já coloca na agenda. Toda quarta, às 19 horas, do meu Instagram, arroba Marino Vinícius, arroba Marino Vinícius, rola a consultoria gratuita, que é uma live de perguntas e respostas que eu faço com quem tá ao vivo ali comigo. Então, já aproveita, me segue lá no Instagram, arroba Marino Vinícius e pode aparecer pra me mandar tuas dúvidas, tuas perguntas durante a live que eu vou te prestar uma consultoria de forma 100% gratuita, tá bom? Um forte abraço. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.